Estão entrando no ar, Portugal canta Brasil, pra divulgar Portugal, seu folclore e canções. Contamos com a pizarria do amigo Antônio Simões. Simões com sua alegria e com muita sutileza, leva para sua casa uma festa portuguesa. Boa tarde, meus senhores, povo amigo e gentil, está entrando no ar, Portugal canta Brasil. Para que possamos manter vivas as tradições e costumes de nossa terra e nossa gente, passamos a apresentar... Portugal canta Brasil, na comunicação de Antônio Simões e Simões Júnior. Oh, my brother, oh, my brother, oh, my brother, oh, my brother, terra de minha paixão, terra de minha paixão. Boa tarde, amigos, com a graça e a proteção de Santa Maria do Laida, que estamos mais de uma vez para levar até você o seu programa, Portugal canta Brasil. Terra de minha paixão, terra de minha paixão. Agora, vamos lá. Um beijo para você, um beijo para a realidade que ficou em casa. Ah, está ruim? Agora não lembro. É, meus amigos, minhas amigas, um abraço então para a Maneca, para a Idália, que no próximo sábado ela vai voltar. Um beijo para ela, tudo de bom. E no próximo sábado, se Deus quiser, Portugal, Brasil, aqui e agora, aí pela Metropolitana do Rio. Maneca, um abraço para você e até sábado, companheiro. Alma santa gloriosa, alma santa gloriosa, dizem-me onde morai, dizem-me onde... É isso aí, é isso aí, é isso aí, o futuro está presente, Simão Júnior, vem aí. E em seu mundo encantado, construirá seu reinado, com carinho e com firmeza. Mostrará ao mundo inteiro, ser um grande brasileiro, de origem portuguesa. É isso aí, é isso aí, é isso aí, batam palmas, minha gente, Simão Júnior, vem aí. Simão Júnior, vem aí. Aplausos 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 Boa tarde, queridos ouvintes do programa Portugal Canta Brasil. Estamos aqui Mais um sábado pelas ondas da rádio Metropolitana AM 1090 Para levar até todos vocês o melhor da música e da cultura portuguesa Sim! Chuchu, beleza! Estamos ao vivo também para todos os lugares do Brasil e do mundo Através da internet, acesse metropolitana1090.com.br E estamos ao vivo também pela internet, também pelos aplicativos de rádio Vocês que acompanham aí, que já sabem mexer em smartphones, nos seus celulares e tudo mais Baixem os aplicativos de rádio online que você vai poder acompanhar o Portugal Canta Brasil De qualquer lugar do Brasil e do mundo Vale lembrar também que esse nosso programa também estará disponível no nosso canal no Youtube Youtube.com.br Portugal Canta Brasil Você vai poder acompanhar os nossos programas aos sábados na íntegra E também vídeos durante a semana Vídeos da música portuguesa, fado, folclore Tudo do melhor da música portuguesa Clipes da música portuguesa No nosso canal no Youtube Portugal Canta Brasil E como vocês já puderam notar A concertina já está a tocar O fado já vai cantar O programa Portugal Canta Brasil Já está no ar Aplausos 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 É, meus amigos e minhas amigas, e obviamente vamos falar da equipe do programa Portugal Canta Brasil de hoje Nos transmissores Família Ranulfo, a sonoplastia É dele, o DJ da Metropolitana, o prefeito de Caratinga, Minas Gerais Nosso grande amigo Geraldo, um grande abraço pra você, amigo Geraldo, uma boa tarde A seleção musical é de Marilene Simões, a produção de Carolina Simões E a apresentação direto de Oliveira do Bairro, terra de um bom espumante, terra de um bom leitão à bairrada Terra de uma boa chanfana, senhor Antônio Simões Ei, Simões Júnior, vamos ficar juntinhos até as duas horas e trinta minutos Levando o que é da melhor da música portuguesa, pois É pensando em você que realizamos este trabalho no ar O meu, o seu e o nosso programa Portugal Canta Brasil Busca como marca neca Busca como marca neca Meus amigos, minhas janilhas Vamos então ficar juntinhos Aqui curtindo o nosso programa na tarde de hoje Nesse sábado, ensolarado no Rio de Janeiro Um sol meio maroto Mas um sol gostoso Na cidade mais linda e mais bela do mundo Que é a cidade do Rio de Janeiro Espero que o nosso programa na tarde de hoje seja realmente do seu inteiro agrado Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa É, meus amigos e minhas amigas Mas é claro, vamos falar do dia de hoje Dia 29 de janeiro Dia 29 de janeiro Obviamente, o 29º dia do nosso calendário Faltam 337 dias para acabar o ano Hoje é dia internacional do ranceniano Também em Portugal Dia da incontinência urinária E, obviamente, a semana dos feriados municipais Vamos fazer nesse bloco Porque apenas um local Comemorando o feriado municipal essa semana Do dia 29 hoje Até a próxima sexta, dia 4 de fevereiro Um local que está comemorando a festa De Nossa Senhora das Candéias Então vamos, então, senhor Simões Alquias do programa Portugal Canta Brasil Vamos começar, então E, obviamente, o único local Um local que comemora a feriada municipal No dia 2 de fevereiro Em Mourão Você sabe onde é que fica Mourão? Mourão? Mourão, acho que fica para o lado de Alentejo Não? É Évora por aí? Isso, Évora Dia 2 de fevereiro Feriado municipal em Mourão Que pertence a Évora Frente de Nossa Senhora das Candéias E, olha, senhor Simões Sabe o nome da pessoa que nasce em Mourão? Como é que é o gentírico da pessoa que nasce em Mourão? Mouronense? Não, né? Mouranense 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 Exatamente Então esse é o único local que está comemorando O feriado municipal essa semana Em Portugal E, é claro, no nosso programa de hoje Teremos muita coisa boa Teremos futebol português Tem jogo da Taça Taça da Liga E a final, se eu não me engano A final a gente vai divulgar aqui Vai passar para o Brasil Porque geralmente Os canais daqui do Brasil Só transmitiam jogos do campeonato português Do próprio campeonato Quando era Taça da Liga Jogo da Copa de Portugal e tudo mais Nunca foi transmitido Mas agora, esse ano Essa temporada Vai ter transmissão Está tendo transmissões, aliás E agora vai ter também Hoje Vai ter jogo Vai ter um clássico Uma final E eu tenho certeza Que os nossos ouvintes Vão ficar ligadinhos Porque daqui a pouco A gente vai divulgar O jogo O horário dessa partida E o canal que vai transmitir Aqui para o Brasil Então, olha Eu vou pedir para o nosso Sonoplasta Nota 1000 Preparar o fundo número 10 Com uma boa concertina Porque agora eu vou pedir Para o nosso ouvinte E para a nossa ouvinte Aumentem o volume Preparem-se Pois está no ar O melhor da música portuguesa Está no ar O programa Portugal Canta Brasil E para a nossa ouvinte O melhor da música portuguesa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o Daniel Alves Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto